Um levantamento efetuado pelo departamento de compras de uma empresa encontrou três marcas diferentes. Aqui, encontrou três marcas diferentes. A, B e C para o mesmo produto. Sendo que o preço unitário da marca A é igual à metade da soma dos preços unitários dos produtos das marcas B e C. Beleza. Se duas unidades de A mais uma do B e mais uma do C custam juntas R$ 1.400,00. Então, três unidades da marca A irão custar, pessoal, probleminha clássico. Isso vai cair no MP. É um probleminha de equações do primeiro grau. Agora, eu tenho que passar do português para a matemática. Como é que a gente passa do português para a matemática? Equacionando. Tá? Vamos lá. Colocando num papel. Primeira parada aqui, pessoal. Duas unidades da marca A mais uma da B mais uma da C. Isso tem que dar R$ 1.400,00. Coloquei na matemática. Fiz a tradução do português para a matemática. Criei a equaçãozinha. Duas da A mais uma da B mais... R$ 1.400,00. Legal. Agora, qual é a outra equação que a gente vai montar? Estou voltando com a questão. Ele diz o seguinte. A marca A é igual à metade da soma dos preços unitários dos produtos da marca B e C. Então, a marca A é igual à marca B mais a marca C, dividido por quanto? Por 2. Aí, pessoal, eu vou brincar aqui. Qual é a jogada? Está dividindo, vai passar para o outro lado o quê? Multiplicando. Então, 2A é igual a B mais C. Aí, eu vou aplicar a ideia da substituição, pessoal. Olha aqui. Eu posso colocar no lugar de B mais C o 2A. Sim ou não? Como é que vai ficar ali a equação? Vai ficar 2A mais B mais C. Quanto é que vale B mais C? 2A. Isso é igual a quanto? A 1.400. Então, pessoal, 4A vai ser igual a 1.400. A vai ser igual a 1.400, dividido por 4. 1.400 dividido por 4 vai dar 350. Aí, pessoal, se você achou o A, com certeza você acha o valor de 3A, porque ele quer 3 unidades. Então, vai ser 3 vezes esse valor. Está pedindo o valor de 3 unidades. Uma unidade custa 350. Então, 3. 350 vezes 3 vai dar 0. 3 vezes 5, 15. Vão 1. 3 vezes 3, 9. Com 1, 10. Então, 3 unidades irão custar 1.050 reais. Gabarito. Letra A. D. Aprovado. Opa, gostou dessa dica? Então, se você vai fazer o concurso do MP São Paulo e quer aprender matemática e raciocínio para passar no concurso, ficando na frente de milhares de candidatos, Então, precisa se matricular agora no nosso curso para o MP São Paulo. Curso completo, com toda a teoria de matemática, raciocínio lógico, mais de 500 questões resolvidas da VUNESP. Passo a passo em vídeo. Curso que te leva do básico até o mais avançado. Tentira dúvidas. Abaixo de cada aula, você pode mandar sua dúvida da aula ou questão que foi trabalhada na aula. Material em PDF de acompanhamento. Curso mais completo do Brasil para o concurso do MP São Paulo. Então, já clica aqui na descrição e vem fazer a sua matrícula que eu estou te aguardando lá do outro lado para a transformação começar. Você sabe que no TJ São Paulo e qualquer prova da VUNESP, matemática e raciocínio lógico são diferenciais. Então, chegou a hora de você ir para o próximo nível em matemática e raciocínio lógico. Clica aqui embaixo, faça sua matrícula. Estou te aguardando no nosso curso para o MP São Paulo. Um grande abraço. Até as aulas e tamo junto e pra cima deles rumo ao MP São Paulo. Um abraço, galera. Te vejo nas aulas.